E atenção, meu amigo, minha amiga, não repita em casa, pelo amor de Deus, não repita em casa isso que você vai ver nessa reportagem. Não repita principalmente na sala, porque o negócio é profissional. Mas até o Truvão se arriscou. Livros, calculadora, muito estudo. O universo das contas não é o único que cerca esse jovem. Prestes a concluir o curso de engenharia civil, João sabe muito bem o que precisa para um asfalto aguentar o peso dos mais variados tipos de veículos. Você tem que ter um raciocínio lógico muito aguçado para que você consiga resolver os problemas do dia a dia de um engenheiro. Mas essa reportagem vai tratar de uma outra paixão dele, que também requer raciocínio rápido. Muito rápido! Futebol freestyle, que em português significa dizer futebol estilo livre. E é por isso que a gente vê essas manobras aqui. Embaixadinha em pé, embaixadinha sentado, com a cabeça e tem mais. Ao lado dos amigos, João mostra toda a sua habilidade, que rendeu a ele conquistas importantes. Campeão do único campeonato cearense disputado até agora, em 2011. Terceiro lugar no campeonato nordestino desse ano. Ao contrário do que muitos pensam, futebol freestyle não é só diversão. O esporte tem a federação nacional, chamada Federação Brasileira de Futebol Freestyle. E também tem a federação mundial, a F3, que coordena todo o esporte a nível mundial. É cada manobra que está os três e duas bolas ao mesmo tempo. E essa aí, que é isso? É de parar para olhar mesmo. E quando terminamos de gravar tudo, veio o desafio. Vamos lá, agora eu quero saber se você consegue fazer o que nós fazemos. Vamos lá. Defende, defende. Pera aí. E aí, isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Moleza, próximo. Tem mais? Tem que fazer um desafio agora que ele não consegue. Aí. Três. Comigo é assim, missão dada é missão cumprida. E com o João também, né? Craque nas contas, craque nas manobras. E aí E aí São E aí E aí E aí